Cavalgaram pela escuridão adentro, e a vastidão alva do luar se estendia adiante, fria e pálida. E a lua pairava em um halo acima de suas cabeças, e nesse halo residia um simulacro de lua, com seus próprios mares frios e nacarados. Acamparam em uma plataforma baixa onde paredes de agregado seco assinalavam um antigo curso de um rio. E montaram uma fogueira em torno da qual sentaram em silêncio, os olhos do cão e do idiota e de alguns outros homens cintilando vermelhos como brasas em suas órbitas quando viravam a cabeça. As chamas dançavam ao vento, e os tições empalideciam e avivavam, e empalideciam e avivavam, como o batimento sanguíneo de alguma criatura viva e viscerada sobre o chão à sua frente. E eles contemplavam o fogo que de fato contém em si parte do próprio homem, pois que este o é menos sem ele e se vê separado de suas origens, e se torna um exilado. Pois cada fogo é todos os fogos, o primeiro fogo e o último que um dia haverá de ser. Após algum tempo, o juiz se levantou e se afastou para alguma missão obscura, e depois de alguns instantes alguém perguntou ao ex-padre se era verdade que em certa época houveram duas luas no céu. E o ex-padre espreitou a falsa lua sobre eles, e disse que podia muito bem ser que sim. Mas de certo, o sábio deus altíssimo, em sua consternação, pela proliferação de lunáticos nessa terra, devia ter lambido um polegar e se curvado lá no caos e beliscado o astro, e o extinguido com um chiado. E acaso fosse capaz de encontrar algum outro meio pelo qual os pássaros pudessem corrigir suas otas na escuridão, ele o teria feito também com essa. Foi proposta em seguida a questão de haver em Marte ou em outros planetas no vácuo, homens ou criaturas como eles, e nesse ponto, o juiz que voltara para Junto do Fogo e estava ali de pé, seminu e suando, falou e afirmou que não havia e que não existiam homens em parte alguma do universo, salvo os que se encontravam sobre a terra. Todos ouviram conforme falava, os que se viravam para observá-lo e os que não o fizeram. A verdade sobre o mundo, disse, é que tudo é possível. Não o houvessem visto todos vocês desde o nascimento e desse modo dissecado de toda sua estranheza, ele se lhes revelaria tal como é. Um truque com cartola num espetáculo mambembe. Um sonho febril. Um transe superpovoado de quimeras sem análogo nem precedentes. Um parque de diversões itinerante. Uma feira ambulante cujo destino último, após incontáveis tendas erguidas em incontáveis terrenos barrentos, é inexprimível e calamitoso além de todo o entendimento. O universo não é coisa que conheça alguma restrição. E a ordem que nele reina não é compelida por qualquer latitude em sua concepção a repetir o que quer que exista em uma parte ou qualquer outra dada parte. Mesmo neste mundo, mais coisas existem sem nosso conhecimento do que com ele. E a ordem que vocês enxergam na criação é a que vocês mesmos puseram ali, como um fio em um labirinto, de modo a não se perder do caminho. Pois a existência tem sua própria ordem, e esta nenhuma mente humana pode abarcar, sendo a própria mente apenas mais um fato entre outros. Brown cuspiu no fogo. — Isso é só mais uma das suas maluquices? — disse. O juiz sorriu, pousou as palmas das mãos sobre o peito e inalou o ar noturno e deu um passo adiante, e se acocorou e estendeu a mão. Virou essa mão e havia uma moeda de ouro entre seus dedos. — Onde está a moeda, Dave? — Vou dizer onde pode enfiar a moeda. O juiz fez um meneio com a mão e a moeda cintilou no ar sobre a fogueira. — Devia estar amarrada a uma linha sutil de crina de cavalo, talvez, pois contornou o fogo e retornou ao juiz, e ele a apanhou em sua mão e sorriu. — O arco dos corpos que circulam é determinado pelo comprimento de suas peias — disse o juiz. — Luas, moedas, homens. Sua mão ia e vinha, como que puxando algo do punho fechado em uma série de movimentos alongados. — Não tire os olhos da moeda, Dave — disse. — Arremessou-a e ela descreveu um arco através do fogo e sumiu na escuridão mais além. Ficaram observando a noite onde sumira e observavam o juiz, e observando um este e outros aquela, constituíam uma testemunha comum. — A moeda, Dave! A moeda! — sussurrou o juiz. Sentou ereto e ergueu a mão e sorriu para o grupo. — A moeda regressou do meio da noite e atravessou o fogo com um zunido tênue e agudo, e a mão erguida do juiz estava vazia, e então segurava a moeda. Um suave som espalmado e lá estava a moeda. Ainda assim, alguns alegaram que jogaram a moeda fora e exibiram a outra igual, e fizeram o som com a língua, pois se tratava de um habilidoso velho prestidigitador. E como ele próprio afirmara ao guardar a moeda, todos os homens sabiam que havia moedas e falsas moedas. Pela manhã, alguns chegaram até a perambular pelo terreno onde a moeda sumira, mas se alguém a encontrou, guardou-a consigo. E quando o sol nasceu, haviam montado e cavalgavam novamente.